Por quase uma década presidente da Vila São Cotolengo, Padre Everson deixou um legado de dedicação e realizações durante seu trabalho no local. Sem dúvida, a Vila São Cotolengo, não é porque eu saí de lá que ela saiu de mim. Porque a Vila São Cotolengo atende pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência. Então, eu tenho um carinho muito grande, muito grande mesmo, por cada pessoa que tem alguma deficiência. Agora gestor da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, instituição referência no segmento, Padre Everson falou, na solenidade de sua posse, sobre os desafios futuros. Vamos, sem dúvida, fazer com que a Santa Casa possa viver aquela missão que há 77 anos ela começou a viver, que é dar um atendimento de saúde, principalmente para os pobres. A Santa Casa desenvolve importante função na formação de profissionais de saúde, através de seus programas e do convênio com o curso de medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O reitor, Volmir Amado, esteve na solenidade, juntamente com a pró-reitora de desenvolvimento institucional, Helenisa Maria, que falou sobre o momento. A expectativa é muito boa, na medida em que a Santa Casa é um hospital ensino. Então, de uma maneira bem simples, a Santa Casa é o hospital escola da PUC Goiás, onde os nossos alunos dos cursos da área de saúde desenvolvem os seus estudos, o seu conhecimento, aqui na Santa Casa. A Santa Casa é o hospital escola da PUC Goiás, onde os nossos alunos dos cursos da área de saúde desenvolvem os seus estudos, A Santa Casa é o hospital escola da PUC Goiás, onde os nossos alunos dos cursos da área de saúde desenvolvem os seus estudos,